Oi pessoal, tudo jóia? Hoje a nossa aula vai ser sensacional, canjiquinha com carne de porco. Inclusive o preparo que eu vou estar filmando vai ser para servirmos à noite no nosso projeto Gastronomia Solidária lá nas mediações do Hospital Araújo Jorge. E para esse prato muito consumido na região sudeste, Minas Gerais principalmente, depois Rio de Janeiro e assim vai os outros estados. A gente vai precisar. Então vamos precisar de cebola, vamos precisar da canjiquinha, talo de salsão, gordura de porco ou azeite, de oliva, óleo vegetal. Aqui nós temos a cenoura, temos a carne de porco, a canjiquinha aqui de molho, fundo de carne, sal a gosto, alho triturado a gosto e ervas para matizar o nosso caldo, que tem alho, louro, cardamomo, semente de coentro, tomilho seco e pimenta do reino em grãos. Antes de colocar no caldo, ela vai ser amassada, ela vai ser quebrada. Nossa, Alci, faltou a quantidade. Você só falou os ingredientes. Bom, pessoal, é que essa quantidade aqui vai ser muito grande. Eu estou fazendo para 5 quilos de canjiquinha, 10 quilos de carne. E aqui de Mirapuá, ele tem 500 gramas de cebola, 250 de cenoura, 250 de talo de salsão, a questão das ervas a gosto, sal a gosto e alho também a gosto. O fundo de carne que eu estou usando é aquele fundo de um vídeo que eu ensinei na semana retrasada. Então, está aí no meu canal. Tá bom? E, pessoal, não se esquece, se inscrevam no canal, compartilhem esse canal. O objetivo é didático. Eu quero chegar a mil para poder fazer algumas atividades que só permitem com essa quantidade de inscritos. Então, conto com a sua participação para se inscrever no canal e convidar os amigos, familiares. Ok? Vamos agora ao preparo? Primeiro, vamos colocar a gordura. Aperter. Cebola. Vou colocar aqui a cenoura. Então, aqui nós estamos fazendo o mirapuá clássico. A gente acaba dando uma incrementada na receita. Vamos deixar agora dourado. Bom, pessoal, agora vamos colocar o alho. Já vou colocar a carne de porco. Botando aos poucos. A carne de porco, ela já foi temperada com sal, limão e um pouquinho de pimenta. Vou botando aqui aos poucos agora e vou reforçando ela. Bom, pessoal, então agora nós vamos colocar o nosso fundo de carne. Lembrando que esse fundo, ele foi ensinado. Completar mais um pouquinho daqui a pouco. Bom, pessoal, então nós fizemos, refogamos o mirapuá, depois o alho, colocamos a carne, depois colocamos o fundo, né, escuro, o nosso fundo de carne. Agora vamos colocar a nossa canjiquinha. Agora eu vou tirar aqui com a colher, porque ela ficou ela ficou de molho mais ou menos umas oito horas, mas pode ficar, segundo o fabricante, umas doze horas, mas esse tempo já é suficiente para ela ficar bem amolecida. Bem mais fácil de cocção. Pronto. Então vamos colocar aqui agora o nosso sachê para aromatizar a nossa canjiquinha. Gente, lembrando que isso aqui é um tecido que tem que estar limpo. Limpo não, né? Completamente limpo para colocar. Então, por favor, quando você pegar o Perfex, que não teve contato com nada, para que faça esse processo. Bom, pessoal, então a nossa canjiquinha agora está cozinhando, né? A gente pode ver ali. Ali nós, a primeira parte foram ingredientes básicos, né? Até esse mirapuá, ele acaba sendo um pouco, uma técnica a mais, tá? E ela já vai saborizar bastante a nossa canjiquinha, né? A canjiquinha tradicional, o pessoal refoga sempre com alho, cebola, né? E faz aquele processo da carne. Sempre usa uma costela de porco. É um prato servido muito com a costela de porco, né? Mas para o objetivo de hoje, que eu vou estar servindo moradores de rua, vou estar servindo pessoas que estão fazendo tratamento, essas coisas, com o osso não seria muito legal, tá? Então, por isso, eu preferi utilizar o lombo suíno, tá bom? Outra coisa interessante é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, gente, não tem aquela receita tradicional, né? Alho, cebola, canjiquinha, costela de porco, um tomate, né? Principalmente tomatinho rasteiro, aquele da roça, dá um sabor muito especial à canjiquinha, né? Só que difícil, às vezes, dependendo da região, você não acha. Então, mais três ingredientes, quatro ingredientes que eu vou utilizar agora, tá? Sendo que um somente quando eu apagar o fogo, que vai ser o caruru rasteiro, tá? O caruru é uma punk, tá? O pessoal enxerga ela como, a ver como mato, né? Como, eu sempre falo nela, bato na tecla, mas é uma planta altamente, é uma planta altamente nutritiva, tá? Ela é anti-inflamatória, antimicrobiana, ela é rica em potássio, fósforo, então, assim, e ela dá um sabor bem interessante ao produto final, tá? Então, eu vou utilizar ela quando eu apagar o fogo, eu vou tirar as folhas e vou colocar ela, não vou deixar cozinhando, não, tá? Aqui eu tenho o cheiro verde, salsinha e cebolinha, e aqui eu tenho o tomate que eu vou usar, pessoal. Aí, aqui eu tenho o... eu preferi deixar aqui, eu gosto, às vezes você vai no mercado, tem aquela variedade de molhos, né? Você tem molho baratinho, menos de um real, só que você vê a consistência, ela ao final, se você deixar para reduzir, vira uma colher de sopa de tomate, tá? Então, às vezes, esse barato, ele sai caro, né? Porque é muito mais água do que molho. Então, por exemplo, eu prefiro comprar, né? porque ao final, você tem um tomate pelate, que é um tomate que ele vem inteiro, tá? Ele vem inteiro, sem a pele, ele vem com a semente, e ele também vem em forma de cubos, tá? Em forma de cubinhos. Então, ele pode vir tanto em cubos, como em... como inteiro. Aí, alguns ainda vêm com purê de tomate. Então, você tem essas escolhas, que, a gente vai render muito mais do que aqueles molhos de saque, e quando você pega, aparece até uma água, né? Então, presta atenção, testa, pra que você, às vezes, tá achando que tá economizando e não está, tá bom? Então, eu vou utilizar esses três produtos aqui, porque acrescentar. Agora, outra coisa que eu posso usar na minha canjiquinha, né? Claro, a tradicional é com costelinha de porco, né? A gente fez uma adaptação, igual eu expliquei. É interessante usar a hora Pronobis também, o uso fica bem legal. Você pode utilizar, inclusive, a folha do jambu, isso, o jambu lá do norte, que é utilizado no tacacau, o pato no tucupi, né? Que você usa, aquele jambuzinho que dá aquela dormência. Nossa, fica muito legal, né? Então, assim, vocês podem utilizar uma erva, né? Você pode usar, inclusive, a couve, não tem problema nenhum, fica legal. Tá joia? Então, agora, vamos caprichar a nossa maravilhosa cozinha, né? Mineira, a nossa cozinha ali do Sudeste, muito interessante. E os meus alunos da cozinha brasileira, né? Do Instituto Federal de Goiás, que possam fazer, façam esses pratos, treinem. A canjiquinha, hoje, você acha, praticamente, em todos os mercados de Goiânia, né? Eu, praticamente, eu acho, faço a canjiquinha. Então, vale a pena. Não é um prato muito caro e é um prato muito nutritivo. Tá bom? Vamos lá agora, vou finalizando os preparos. A nossa canjiquinha está pronta. Essa canjiquinha será servida hoje lá nas mediações do Araújo Jorge, faz parte do projeto Gastronomia Solidária, né? Onde todo o lucro da comida vendida ao fim de semana é revestido em média 100 a 120 marmitex. Aí, de hoje, né? Eu precisava gravar também uma aula de cozinha do Sudeste, precisava. Eu falei, não, hoje eu vou fazer a canjiquinha. Já fizemos vários outros preparos, tá? E, gente, ficou sensacional, né? Então, a comida que eu faço pro pessoal à noite, a comida que a gente come em casa na terça-feira, tá? Super saborosa e confortante. Eu tenho certeza que toda terça-feira a gente tem umas surpresas agradáveis. É aquela comida que traz emoção, traz aquela comida à memória mesmo, né? Aquela gastronomia que a pessoa lembra e ela se sente confortável, ela lembra da sua infância, da família, é muito legal. Então, aqui, vamos ver, vamos parar de falar e vamos acompanhar aqui, né? Olha, pessoal, pena que não dá pra sentir o cheirinho, tá? Não dá pra sentir o cheirinho. Isso aqui tá sensacional, a gente almoçou hoje, tá? muito bom, pessoal, tá? Como eu falei, meus alunos, a canjiquinha tradicional é feita com a costelinha de porco, tá? Eu troquei pro lombo no sentido de facilitar o pessoal que tá na rua, né? Questão até de higiene, né? Então, assim, por isso que eu utilizei o lombo, tá legal? O restante é aquilo tudo que vocês já viram, né? Nada, não tem nenhuma mudança, nada, 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 tá? O mirapoá, que é um pouquinho a mais, que eu gosto de sentir muito sabor, eu gosto da técnica do mirapoá, entendeu? Mas se não quiser, se não achar o talo de salsão, esse tipo de coisa, vocês podem utilizar um alho poró ou mesmo a cebola e o alho apenas, tá bom? Então, espero que você gostar, daqui a pouco eu vou mostrar todas as marmitexes cheias, tá bom? Então, façam esse preparo em casa, vale a pena, é muito saboroso e tem muita história essa canjiquinha com costelinha de porco aqui, mas na versão lombo suíno, tá bom, gente? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, tá? E façam essa aula em casa também, tá legal? Adeus! Oi, pessoal, boa noite, hoje 8 de setembro de 2020, tô aqui mais uma vez, mais uma terça-feira à noite para prestar conta com vocês do projeto Gastronomia Solidária, tá? hoje nós fizemos costelinha, costelinha, canjiquinha com carne de porco, tá? Com lombo de porco, não fizemos com a com a costela porque seria mais, seria um pouco meio inconveniente ficar comendo na rua, né? Até uma questão complicada, então a gente optou em utilizar o lombo suíno. Então a gente fez, inclusive, foi uma aula que eu preparei sobre cozinha do Sudeste, aí eu já já fiz todo esse processo aí pra minha aula e hoje fazer pessoas, com certeza, alguém vai, essa gastronomia de emoção, de memória, né? Essa coisa afetiva, com certeza a gente vai conseguir isso lá essa noite, né? Já que é um prato aqui muito consumido no Brasil, principalmente na região Sudeste, tá bom, gente? Então, olha, muito obrigado.